Parte dos órgãos federais que realizaram movimentos de greve nos últimos meses em busca de melhores condições de trabalho está encerrando os protestos. É o caso da Polícia Rodoviária Federal, PRF, que já retomou o trabalho na região, após o período de paralisação das atividades. A categoria aderiu ao Movimento Nacional de Paralisação dos Órgãos Públicos Federais. O foco de reivindicação do movimento era o reajuste salarial. De acordo com o vice-presidente do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais de Santa Catarina, o motivo que iniciou a movimentação foi o fechamento de negociações entre a PRF e o Governo Federal. Nosso balanço é positivo, tivemos uma adesão de mais de 90% da categoria e como resultado final tivemos a volta na mesa de negociações com o Governo Federal em que os resultados foram um aumento de 15,8% parcelado nos próximos três anos além do que da transformação do nosso cargo de nível intermediário para nível superior e o fim da progressão limitada a 50% do efetivo. O que ensejou essa atitude da Polícia Rodoviária Federal, dos servidores, foi o fechamento dessa mesa de negociação sem nenhuma proposta do Governo. A partir do momento que a gente desencadeou as manifestações e a greve, então voltou-se a mesa de negociações e esses foram os resultados que a gente conseguiu com o Governo Federal. Outro órgão que participava do Movimento Nacional pela Reivindicação de Melhorias foi a Justiça Federal. Após uma assembleia realizada nesta segunda-feira em Florianópolis, os servidores retornaram às atividades em Tubarão. Por isso o presidente do STF fez uma contra-proposta para os servidores, para a categoria, com o aumento de uma gratificação que os servidores já percebem, já compõem a remuneração dos servidores e esse aumento dá em torno de 33% na remuneração final dos servidores. Decidimos por aceitar a proposta, embora não estivesse dentro do que nós tínhamos, a intenção dos servidores, mas decidimos aceitar e voltar aos trabalhos. O foco agora é ver como vai sair, se esse IPL que foi encaminhado, se ele vai ser sancionado pela presidenta, porque a qualquer momento, se isso não acontecer, os servidores retomam a mobilização.